Antes de Elvis Presley, foi ela quem gravou um dos primeiros hits do rock'n'roll, que, aliás, foi escrito para ela. Com um vozerão vibrante, influenciou gerações de músicos de rock e hitman blues, mas morreu pobre numa pensão 40 anos atrás. Fica aí para saber mais sobre Big Mama Thornton. Eu sou a Sarah Kines e esse é o Garimpo Sonoro. Provavelmente vocês já sabem que 13 de julho é considerado o Dia Mundial do Rock, marca aí a data do Festival Live Aid em 1985, só que apesar de estar ligado a um evento que rolou em Londres e na Filadélfia, é uma data comemorada só aqui no Brasil. Isso porque foi uma ação das rádios dedicadas ao rock em São Paulo, que fizeram uma divulgação grande nos anos 90 e a data pegou. E eu já comentei num outro episódio aqui do Garimpo Sonoro sobre a Sister Rosetta Tarp, a mulher negra que inventou o rock'n'roll, espia depois se ainda não viu. E hoje eu resolvi falar de uma outra figura, também mulher, também negra, que teve um papel importantíssimo nessa história toda. Assim como a Sister Rosetta Tarp acabou tendo um papel secundário nas narrativas sobre as origens do rock que parecem sempre enaltecer os homens. Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, e eu não estou desmerecendo eles de modo algum, nem dizendo que não foram importantes. A Big Mama Thornton ainda carece de mais gente falando sobre ela para que a música e a história dela alcance mais ouvintes. Nascida Willie May Thornton, no dia 11 de dezembro de 1926, numa cidadezinha do Alabama, no sul dos Estados Unidos, era filha de um pastor e de uma cantora, começou a soltar a voz na igreja batista e aprendeu a tocar gaita de boca aos oito anos. Se iniciou na música secular ao ouvir outras grandes figuras femininas do blues, como a Bessie Smith e a Memphis Minnie, de quem eu já comentei num outro vídeo por aqui. Com a perda da mãe, quando tinha só 14 anos, teve que trabalhar para ajudar a família. Acabou saindo de casa e conheceu uma cantora de blues, a Diamond Teeth Mary, que foi quem chamou a Big Mama para fazer parte de um show itinerante num grupo chamado Sammy Green's Hot Harlan Review. Ela ainda tinha só 14 anos e teve que participar de uma seleção, foi escolhida para ser a cantora, além de dançar e contar piadas. Claro que a voz maravilhosa dela se destacou e logo passou a ser chamada de a nova Bessie Smith. Sem ser paga como deveria, deixou o grupo no final dos anos 40 e foi morar na cidade de Houston, no Texas, que tinha já ali uma cena efervescente de blues e jazz. O timbre da Big Mama encaixou muito bem com a sonoridade do Hitman Blues e do Jump Blues e logo ela foi contratada para se apresentar nas casas noturnas. Gravou o primeiro compacto, creditado como Harlem All Stars, com All Right Baby e Bad Luck Got My Man, compostas por ela mesma. Aí a Big Mama conseguiu um contrato de 5 anos com a gravadora Peacock Records, lançou um compacto que não teve muita repercussão e para complementar a renda, passou a engraxar sapatos. Mas a sorte da Big Mama mudou quando a gravadora contratou o Johnny Otis, um cara que foi uma espécie de padrinho do Hitman Blues e ajudou a impulsionar a carreira de nomes como Esther Phillips, Eta James e da Big Mama Thornton, que foi escolhida para fazer parte da caravana de artistas que ele levou para gravar discos na Califórnia. E tem a história de que o nome Big Mama, inclusive, foi uma invenção do Johnny Otis quando ela se apresentou no lendário teatro Apollo, no Harlem, em Nova York, e deixou a plateia tão eufórica que tiveram que baixar a cortina e ninguém mais conseguiu tocar depois dela. Aí no dia seguinte, já virou a atração principal com o nome em destaque Big Mama Thornton. Em agosto de 52, a Big Mama gravou o principal single da carreira dela, chegou ao topo das paradas de Hitman Blues com Hound Dog e, para mim, fez a versão definitiva dessa música, que foi regravada pelo Elvis Presley em 56. A canção de Jerry Lieber e Mike Stoller, dois compositores judeus que mal tinham 20 anos, foi escrita especialmente para Big Mama. Hound Dog é uma gíria para gigolô e parece que os compositores quiseram sugerir para ela como cantar a música e a cantora, que já tinha uns 24 anos, deixou bem claro que ninguém ia dizer para ela como cantar. Com a voz crua e rasgada da Big Mama, mais o Johnny Otis na bateria, a gravação vendeu mais de 500 mil cópias. Big Mama Thornton se tornou uma estrela, ainda que pouco tenha recebido dos direitos autorais da versão que fez para essa música. Algo bastante comum o artista ser engolido pela indústria fonográfica e aí, alguns anos depois, veio Elvis com uma versão mais aceitável para a indústria. Cortou fora o trecho de Deixar o Parceiro que Trai seguiu o que já era cantado pelo grupo vocal do Freddie Bell, em que o narrador está falando sobre um cachorro mesmo e não um gigolô. Então, tanto em termos de letra quanto em termos de imagem, um jovem branco, galãzinho, vendia muito mais do que uma mulher negra fora dos padrões de beleza num país racista. Com Elvis, Hound Dog vendeu 10 milhões de cópias e, como a história costuma ser contada por homens brancos, a Big Mama Thornton ficou em segundo plano. E aí eu vou abrir um parêntese para contextualizar algumas coisas aqui. Nos Estados Unidos, entre os anos de 1920 e 1940, existiam os Race Records, que eram gravações de gêneros como blues, jazz, gospel e hitman blues direcionados para o público negro e até o final dos anos 40, a Billboard publicava as paradas de Race Charts, que depois foram renomeadas como paradas de hitman blues. Um outro ponto que eu preciso citar aqui sobre a Big Mama é o inconformismo dela em relação aos padrões de se vestir. Ela gostava de usar paletó, gravata, botas de cowboy e, na questão de orientação sexual, eu já li que ela seria lésbica ou bissexual. Tem pesquisadores que a identificam como queer. A própria Big Mama não se declarava abertamente nessas categorias, até porque muitas delas foram desenvolvidas e compreendidas depois. Mas é interessante que ela tenha quebrado o imaginário do que seria o feminino e essa atitude de não conformismo que extrapola a normatividade aceita é bastante rock'n'roll, né? Bom, no período do contrato com a gravadora Peacock, ela registrou 30 gravações, mas não teve nenhum outro hit além de Round Dog. Excursionou com músicos de blues como a Esther Phillips, que é uma cantora que eu gosto muito também e mais adiante devo fazer algum vídeo sobre ela. E no começo dos anos 60, a Big Mama compôs uma música que ficou muito conhecida na versão da Janis Joplin, Ball and Chain, que fala sobre o peso de um relacionamento em que a mulher é maltratada pelo parceiro. Essa música não chegou a ser gravada pela Big Mama na época porque a gravadora não quis, mas ainda assim segurou os direitos autorais. E aí quando saiu no Tip Trills da Janis em 68, parece que a Big Mama ficou de fora dos royalties e não recebeu o que deveria da composição que ela mesma criou. Pelo menos com a versão da Janis, a Big Mama voltou a ganhar um pouco de interesse da indústria e conseguiu lançar dois LPs em 66. Um deles trouxe as músicas da turnê pela Europa no American Folk Blues Festival e o outro reuniu músicas feitas junto com o Mud Waters e a banda dele. Em 68, saiu uma coletânea que enfim trouxe o registro da Big Mama cantando Ball and Chain além de Wait in the Water. O primeiro disco que ela lançou com uma gravadora grande foi Stronger Than Dirt em 69 pela Mercury Records e conseguiu emplacar dentro das paradas dos 200 álbuns mais vendidos. Na década de 70, a Big Mama soltou um álbum de gospel para honrar as raízes dela e seguiu se apresentando bastante em turnês pela Europa e em festivais renomados como o Newport Jazz Festival ao lado do Mud Waters e do BB King. Gravou os últimos álbuns em 75 e nessa época a saúde dela ficou bem fragilizada depois de anos e anos de alcoolismo e rotina cansativa de turnês. Para se ter uma ideia, quando mais nova ela chegou a pesar mais de 150 quilos e no final da vida pesava pouco mais de 40. A Big Mama Thornton morreu no dia 25 de julho de 1984 aos 57 anos por problemas no coração e no fígado. E fazendo esse vídeo aqui eu lembrei também que já tinha comentado sobre ela no episódio sobre Watermelon Man ela tem uma das versões ali muito legais sobre essa música confere depois se ainda não viu. Só agora em 2024 que ela foi nomeada no Rock and Roll Hall of Fame na categoria de influência musical. Sem Big Mama Thornton não haveria Round Dog na voz do Elvis Presley não haveria Janis Joplin da forma como a gente a conheceu e o Early Rock e o Rock and Roll do começo dos anos 50 não teria sido o que foi sem a Big Mama Thornton e sua versão de Round Dog com a guitarra como instrumento principal. Então nada mais justo que reverenciar essa figura num episódio sobre o dia do rock. Por hoje é isso se você gostou dá um like deixe seu comentário me conta o que mais você gostaria de ver por aqui se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos. Até a próxima!